A CIDADE NO BRASIL Do curso FIC sobre produção de cerveja Do Instituto Federal Goiano Realizado no primeiro semestre de 2020 Meu nome é Gilberto Colombo Sou engenheiro agrônomo de formação E tenho especialização em água e solo Então estaremos a partir de agora Comentando sobre a cultura da cevada Com viés para a produção de cerveja Vamos estar então apresentando aqui Os slides referentes ao Bom, cultura da cevada Nós vamos estar falando sobre Fazer uma breve introdução Sobre as condições adequadas para o seu cultivo Variedades de cultivares Semeadura e condição da cevada E finalmente o mais importante Para a produção de cerveja Os aspectos relacionados à colheita E pós-colheita A cevada é a parede próxima do trigo Ela é uma gramínea O que caracteriza uma gramínea? São plantas com folhas lanceoladas E o sistema radicular Não é pivotante Não tem aquela raiz principal Ele é fasciculado Ele é um novelo de raízes Então isso é clássico Característico das gramíneas O contraponto da gramínea Em termos de grandes produções no Brasil Seria a própria soja Ou feijão Que são leguminosas Diferente da gramínea Os frutos são produzidos em vagem Em legume Por isso leguminosa Enquanto que a gramínea São espigas Se você pegar o trigo É uma espigazinha A cevada parecida com o trigo O próprio milho Que é uma espiga em si Ela, portanto, é uma gramínea cerealita Típica do inverno Típica de local frio Originada entre 6 mil e 7 mil anos Antes de Cristo no Oriente Médio A cevada O principal uso dela do Brasil Praticamente toda a produção É utilizada para a produção de cerveja Porém, ela pode ser utilizada Como grãos torrados e moídos Como café Então, ela imita muito bem o café Não tanto o sabor Então, aqueles que queiram ter Um produto parecido com o café Sem a cafeína A cevada torrada Ela serve bem para isso Ela é utilizada também na alimentação animal Como forragens e ração E farinha alimentícia Em pequena escala Então, em momentos de baixo consumo Da cerveja Ocorre de sobrar a cevada Ocorre de não ter De ter algum excesso Aí sim ela é destinada para outro fim Que não a produção de cerveja Mas, normalmente, toda a produção É destinada à cerveja Bom, a questão é a seguinte A cevada tem uma característica comercial Muito interessante Ela tem uma portaria Que recula o seu uso Como para a produção do malte O malte nada mais é Do que a cevada germinada E tratada com temperatura e umidade A base de temperatura e umidade Então, o malte que é a cevada No nosso caso Ele tem que ter uma qualidade Ele tem que ter uma característica E essa característica Ela é preservada Ela é conseguida através Da seleção de grãos específicos Com determinados critérios E existe uma portaria que determina isso É uma legislação São grãos com mínimo de 95% de germinação Uma vez que o malte É um processo onde você força a germinação dela Obviamente que você precisa De que esse poder germinativo dela Seja elevado Teor de proteína menor que 12% Então, se tiver, pode acontecer Você ter algumas cultivares Que tem teor de proteínas elevadas Tem que evitar usar essas cultivares Tem que ser menor que 12% Então, pode ser muita proteína Não pode ter muita proteína no grão Quantidade de grãos classe 1 Que é a classe mais por excelência Tem que ser acima de 85% Esses são os requisitos Para você ter um bom grão De cevada para a produção do malte E, consequentemente, produção da cerveja Bom, quanto ao clima É uma planta de clima frio Obviamente, a produção é predominante No sul do Brasil Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Sendo o Paraná atualmente O maior produtor Porém Assim como o trigo O trigo também De região fria Porém, hoje o trigo é plantado Em larga escala No centro-oeste Você vai no plantio direto No sistema plantio direto Na região de Goiás No estado de Goiás No estado de Mato Grosso Você já tem a dobradinha De milho com trigo Que só ocorria na região sul Por conta de quê? Por conta do trabalho De melhoramento vegetal Realizado por diversas empresas De pesquisas Principalmente Pela Embrapa Que é a empresa brasileira De pesquisa agropecuária É uma das É a maior empresa De pesquisa agropecuária Da América Latina E ela que alavancou Todo esse progresso Agropecuário No Brasil Então A Embrapa Ela produziu Essas cultivares Aqui a BR Quando tiver A letrinha BR Indica que é uma cultivar Da Embrapa BR-CAUE BR-ELIS E BR-IBRAL São as principais Do sul Porém Para o estado de São Paulo Principalmente Onde você tem Uma pequena produção Servada Muito pequena Você tem A BR-Sampa 195 Amanduri Que são utilizadas Tanto em São Paulo Quanto no centro-oeste E sul-este Como um todo Ou seja Apesar de ser Uma planta de clima frio Com a tecnologia Com a inovação Conseguiu-se adaptá-la A regiões Menos frias Com a temperatura Mais elevada O local De adequado De produção Portanto Da cevada Visando a boa Qualidade do malte É definido Pelo zoneamento Agrícola Climático ZARC Isso No caso Da cevada Esse zoneamento Foi produzido Pelo Embrapa Então o que é O zoneamento O zoneamento É uma Uma definição Dos locais No Brasil Em que determinada cultura Encontra condições Adequadas De desenvolvimento E produção Tá certo? Você pega o café Você tem o zoneamento dele Não é todo lugar Que você pode plantar café Pra ter uma boa produção E boa qualidade Tá? Então o zoneamento Ele vai indicar Onde você deve plantar A determinada cultura Posso plantar fora Desse zoneamento? Pode Você corre o risco De ter ou baixa produção Ou um produto Com qualidade diferente Do adequado Né? E por outro lado Também Se você plantar fora Da área de zoneamento Você não tem direito A crédito De custeio Que é o crédito Que vai financiar Sua cultura Tá certo? Então os bancos O sistema financeiro Ele só efetua Financiamentos Para culturas Que atendam Né? Esses Vários critérios Dentre eles Que ela esteja Seja plantada No local Definido Pelo zoneamento Agrícola Climático Ok? Aqui pra vocês Terem uma ideia Do que é o zoneamento Olha que interessante Vou pegar o estado Do Paraná O estado do Paraná Você tem essa região Vermelho Que é não indicada Então Apesar do Paraná Ser um estado Relativamente mais frio Né? Do que por exemplo De São Paulo Pra cima Você só vai poder Efetuar o plantinho No sul do Paraná Nessa região Amarela Verde Azul Né? E roxo Aqui E o interessante É que mesmo Dentro dessa área De plantio Você tem Datas diferentes Tá? Até as datas Seria interessante Você estar Atento No caso Do plantio Tá bom? Então Isso aqui É o zoneamento Mais ainda Olha o detalhe Que ele dá Ele traz Cada município Da região Permitida Todos os municípios Ele traz Sindicado Nesse documento De pesquisa E com as De respectivas Datas Então Se você For Tiver Interesse Ou precisar De alguma Informação Sobre plantio No Paraná É só Acessar Né? Este E-mail Este site Perdão Que você Vai ter Essas Informações É um Site Público Aberto Aqui O mesmo Documento Você tem Santa Catarina Onde os flancos Do estado Leste Oeste Você tem Restrição De plantio E o plantio Verdadeiramente Fica na parte Central Do estado E assim O Rio Grande do Sul Também Onde você Tem a parte Central Com permissão Com adequação Com áreas Adequadas A semeadora Ok Agora vou falar Da produção E consumo Da cevada No Brasil Tá Bom Gente O Brasil Consome Um e meio Milhão De toneladas De malte De cevada Um milhão E meio É muita E produz 330 Produzia No ano passado Chegou a produzir 335 mil toneladas E atualmente Né? Esses dados São do IBGE Do CIDRA Né? É Ele está produzindo Vai chegar Em uma quantidade De 418 mil toneladas Ou seja A produção interna Atende apenas 28% Da necessidade Nacional Tá? O restante 73% Vem da Argentina E Uruguai Principalmente Tá? Europa Que contribuía Muito Com a cevada Agora Contribui Apenas Com 5% Tá bom? Mas e aí Por que a gente Não aumenta Essa participação? Porque veja bem As áreas propícias Ao plantio da cevada São as de região sul Áreas mais frias Né? Nessas áreas Ela vai Nessas áreas Ela vai concorrer Com a soja Né? Porque você tem Poucas áreas livres No Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Não é como Goiás Como Tocantins Mato Grosso Você tem extensas áreas Nesses estados Você tem muito pouca área Para poder trabalhar E a grande parte dela Está Vamos dizer assim Comprometida Principalmente Com a produção de soja Né? Soja e trigo Que Traz um Maior Maior Dá um maior retorno Econômico Mais do que a cevada Em muitos casos Depende da região E da ocasião Né? Enfim Essa participação É em função disso É que ela compete A produção de cevada Para você ter uma ideia No Brasil Se produz 418 mil toneladas Nós estamos produzindo 120 milhões 120 milhões De toneladas de soja É muita diferença Né, gente? Aqui Um quadro Com dados recentes Obtidos junto ao IBGE No site do IBGE O IBGE tem um sistema De dados Chamado SIDRA Muito interessante Onde você tem os dados Tabelados já Organizados Até por municípios Você tem esses dados, tá? Então você tem aqui 2018, 2019, 2020 A produção em toneladas Do Rio da região sul Mais São Paulo Então se você pegar Paraná 248 mil Passou para 250 E hoje está com 286 mil 600 toneladas Contribui com 68% De toda a produção nacional Que é 418 mil Rio Grande do Sul 157 Caiu para 89 E voltou para 117 Participa com 28% São Paulo Muito pequena a produção Né, gente? 12 mil toneladas Né? Continua praticamente Nesse patamar Contribui apenas Com 3% Esse campo de Santa Catarina Que produz aí Atualmente 2 mil toneladas Né? Então praticamente Inexpressiva a produção De Santa Catarina Com relação à cebada Tá bom? Paraná Só assim Você tem no Paraná A maior maltaria Da América Latina Maltaria É onde você Transforma o grão De cevada Em malte Né? Que é a agrária O ano passado Vamos dizer Esses dados É de 2019 Né? Portanto O ano passado 2018 O ano de 2018 Produziu Produziu 335 mil toneladas De malte Ela Espera atingir Os 360 Que deve ter atingido Né? Essas dados Aqui são de 2019 De acordo com Esse Esse site Essa Essa indústria Ela é parte Da cooperativa Agroindustrial Agrária De Guarapuaba No Paraná E responde Por 63% Da cevada Prandaense E atende 30% Da demanda Nacional Do malte Pilsen Que é o malte Base Que nós vamos ver Na parte de malte Ok? Agora com relação A instalação Da cultura Preparo de solo No preparo de solo Para qualquer cultura Né? Inclusive Para a cevada Você tem dois sistemas O sistema Que nós chamamos De convencional Tá? E o sistema De semeadura direta Com o sistema Prandil direto Tá? Esse convencional Porque é um É um sistema Que sempre se adotou Desde a época Que o homem Abre solo Né? Ele consiste No básico Você faz Uma aração Essa aração Nada mais é Do que o Revolvimento Do solo E em seguida Você faz Uma A passa Uma grade Né? Que são implementos Que nivelam O solo Quando você Ara Você pode ver Que ele fica Uns relevos Fica Uma 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 situação Em que Quando você For semear Você vai ter Problema A parte do solo Mais alta Tá mais profunda Você vê Pequenos vales Então Isso vai dificultar A semeadura Né? As máquinas Que vão entrar Semeando Pode Ocasionar De você Colocar Uma semente Muito profunda Ou muito rasa Então por isso Você vem Com a grade Niveladura Aí a superfície Ela fica Bastante plana E bastante Uniforme Tá? Facilitando A semeadura Tá bom? No caso Da semeadura direta Pessoal É um sistema Ele foi Criado Nos Estados Unidos Mas lá Não se utiliza Em larga escala E o Brasil Adotou Começou Pelo Paraná O Paraná Ele chegou A ser considerado O estado Que mais degradava Solo no passado Hoje o estado Paraná É a grande Referência Em conservação De solo Né? Então tecnologias E cuidado Com o solo É muito expressivo Nesse estado E foi ali No Paraná Rio Grande do Sul Onde foi implantado Esse sistema No sentido De proteger o solo A princípio E depois Descobriram Ou reafirmaram Vamos dizer assim A importância Desse sistema À medida Em que ele Com o passar Do tempo Ele reduz Custos Porque você Começa a diminuir A aplicação De defensivos Né? E a aplicação De fertilizantes Químicos Né? Então De certa forma Ele contribui Para você melhorar Né? Para você Reduzir O curso Da produção E você Melhorar A questão Ambiental E a questão Da produção Em si Tá? É um sistema Que para implantar E muitas vezes Ele se torna Até mais caro Do que o convencional Do que simplesmente Ará egradear Porém Porém ao longo Do tempo Ele traz Esses retornos Bem Então a cevada Ela pode ser Cultivada Nesses dois sistemas Tá? No sistema Plantio direto Ele A gente fala Que ele faz Uma dobradinha Com a soja Né? Principalmente Na região sul Então você tem lá Plantio de soja Seguido de trigo Seguido da própria Cevada Para aproveitar A água Então esse é o sistema De instalação Da cultura Tá? Para você Efetuar um plantio Adequado Ter uma boa produção Isso não é só Para a cevada Pessoal É para qualquer Cultura Qualquer cultura Que se trabalhe Você tem que saber Escolher a cultivar A adequada região No passado Você tinha o milho Que era plantado De norte a sul No Brasil Era o único milho Só que esse milho Ele tinha um determinado Rendimento Hoje não Hoje o milho Ele passou Para vários tipos De inovações De tal forma Que você Tem que tomar cuidado Né? O milho A soja Principalmente Né? Ela foi melhorada Para aquela região Então se você tirar Pegar aquela semente Indicada Para determinada região E plantar em outra Você vai ter problema Né? Você vai ter problema De produção Produtividade Tá? E também qualidade Tá bom? Então hoje Você tem Para cada Nós chegamos Num nível de inovação Se você for pensar Na Câmara No estado de São Paulo Enquanto no passado Você tinha Uma variedade Para o estado inteiro Hoje Você tem cultivares E não vão se criando Cultivares Para cada região Do estado Hoje Dentro de município Você pode ter Cultivares De variedades Diferentes Na cana de açúcar Né? A soja Também Então Quem planta soja Sabe Que em determinado estado Em determinado município É essa Variedade Essa cultivar Que deve ser utilizada Enfim A cultivar É importante Você tem cultivar Que gera mais proteína Olha Critério De cevada Não mais que 12% de proteína Então se você Vou trabalhar Com a cevada Para forrar de cultura Eu preciso de proteína É um complemento Proteico Para o animal Então eu tenho que usar Uma cultivar Que me gere mais Que me produza mais proteína Se for para malte Cerveja Já é o contrário Então Tudo É Tudo tem Esse sentido O ciclo médio Da cultura O ciclo médio É a partir do momento Em que ela emerge Ela sai do sol Aquela planta Ela pequenininha Até o momento Em que ela Produziu a espiga E essa espiga Amadureceu Tá É o ponto de colheita Então da emergência Ao ponto de colheita São em torno De quatro meses Tá É um ciclo curto De 83 a 139 dias Tá A altura da planta Varia entre 70 e 80 centímetros Tá É É considerada Uma planta De corte alto Pelo diâmetro Do caule E ela sofre Muito problema Com acabamento Isso não é bom Reduz a produção Então hoje Você tem Cultivares Com porte menor Tá A densidade De semeadura São 250 a 300 Plantas de metro quadrado Espaçamento Varia De 12 a 20 Para cultivar De porte alto E 17 a 37 De porte baixo Por quê? A de porte baixo Exige um espaçamento Porque ela cresce Mais radialmente Né Ela cresce mais De lado Vamos dizer assim Tá Já de porte Elevado Ela cresce mais Em altura Tá Portanto Essas cultivares Com porte menores Né Deve ter um maior Espaçamento Com relação A adubação E calagem Não vou entrar No mérito Porque o curso Não é específico Para a cultura É só Um curso De nivelamento Para que vocês Tenham noção Do que é Os elementos Utilizados na cerveja Mas enfim A adubação E calagem De uma De uma cultura Depende da análise De solo Né E depende do conhecimento De extração Do nutriente Pela planta Então eu tenho que saber Quanto que a planta Extrai de nutriente Do solo Tá A partir disso aí Essa quantidade Que ela extrai Ao longo de sua vida É o que eu tenho que jogar No solo Para poder manter A fertilidade Do solo Para que não altere Essa fertilidade Para que não prejudique O solo Tá Então a gente chama De adubação De manutenção Manutenção Eu vou manter Tipo assim Eu como Tanto de arroz E feijão Por mês Então eu tenho que Comprar essa quantidade Tá A planta é a mesma coisa Ela tem um certo Volume De De Uma necessidade De nutrientes Que você tem que manter Através da adubação Tá Com relação A tratos culturais Ela tem Todas as culturas Sofrem Queda de produção À medida que tem Competição com plantas Ganinhas Ou com mato Né E também Com Eventual ataque De pragas De doenças Né E isso leva A queda de produção Isso tem que ser feito Ao controle Para que não haja Essa redução Tá bom Com relação Com relação A colheita Né Aqui você tem Aí As máquinas De grande porte Né Você vê que Hoje Você tem Isso aqui Chega A ter o valor Superior A de um avião São máquinas Muito caras Essa máquina Ela recolhe A cevada Essa cevada Ela tem um Batedor interno Aqui Né Onde A cevada É jogada De um lado Para o outro E a espiga O grão Se solta Da espiga A palha Que é o resíduo Da planta E da espiga É jogada Lá Na parte De trás Da Da máquina Você tem Um dissipador Um mecanismo Que joga Que esparrama Essa palha Na superfície Aqui Distribui E por outro Caminho A cevada Ela caminha Para uma rosca Sem fim E alimentar Um transbordo Que é um Sistema puxado Por uma carreta Né Puxada Por um trator E esse transbordo Vai para o carreador Onde você tem Um caminhão E esse transbordo Ele bascula Lateralmente Despeja Esses grãos Em cima Dessa carreta Tá Então basicamente O processo É isso Aqui você tem Uma máquina Apesar De elas serem Caríssimas Elas se tornam Baratas Porque Aqui você tem Duas máquinas Fazendo trabalho De cinco Seis tratores Entendeu Talvez mais Então O custo Inicial Dela é elevado Mas o que Ela efetua Acaba tornando A colheita Mais barata Do que Se você tivesse Máquinas Menores Né Vamos dizer assim Agora a parte Final Mas muito importante Colheita Para produção De malte É tentar Para a portaria 6996 Do MAPA Ministério Na colheita Na colheita De grãos Para a cerveja Tá Isso aqui Essa portaria Só serve Se você for Plantar Para a cerveja Se for Para a ração Você não tem Importância Nenhuma Então na maltaria Na maltaria Quando o grão Chega Ele vai sofrer Um processo De avaliação Você tem lá Dentro da maltaria Um laboratório De química Nesse laboratório Eles vão verificar O poder germinativo Tem que ter no máximo A umidade No máximo 13% E proteína Menor que 12% Também Tem que ter no máximo 3% De material estranho O material estranho No momento da colheita Sobra Às vezes Alguma pedra Que vem do solo Alguma substância Um pedaço De planta Isso aí É no máximo 3% Que é permitido E no máximo 5% De grãos avaliados E tem que ter cheiro De palha Então 5% De grãos avaliados É no momento Da bateção Vamos dizer assim Da trilhagem Na trilha Dentro da máquina Pode ser que o grão Sofa danos Físicos Se ele tiver muito ondo Esses grãos Vão ficar amassados E se ele tiver muito Muito seco Eles vão quebrar Por isso Que é interessante Você não colher Numa umidade Nem muito seca Nem muito abaixo De 12% 13% E nem muito acima Tá Então se tiver aí 18% de umidade É bom esperar Dar um sol Para colher Porque se você For colher Ela com essa umidade Você vai amassar Você vai ter Muito dano físico No grão E se você Colher aí Com 10%, 8%, 10% De umidade Vai estar muito seco Você tem que esperar E uma umidade Adequada Uma chuva Ou assim Para poder Ou então Colher no período Da manhã Onde você tem Umidade maior No ambiente E acaba refletindo No grão O ideal É colher em dias secos E com grãos Com umidade Abaixo de 15% Tá Pós colheita Colheu O grão Ele vai ser Armazenado Ou vai direto Para a maltaria Em qualquer circunstância Tanto na maltaria Quanto no sistema De armazenamento Que são os silos Você tem lá Os silos Graneleiros Ele tem que Sofrer uma remoção De impurezas E grãos Tipo refugio Então já de cara Ele vai passar Por um sistema De peneiramento E seleção Onde ele vai Ficar seco Tá A secagem Deve ser realizada Após a colheita Quando for Armazenar Por longo período Umidade de 2% E se períodos Curto Você pode até Armazenar com 13% Olha Parece pequena Nessa diferença Gente Mas olha Para você reduzir 1% de umidade De uma massa De centenas de toneladas De cevada É uma coisa monstruosa Se gasta muita energia Então assim Para a economia De recurso Quanto mais você colher Próximo do ponto ideal De umidade Que é entre 12% E 13% Legal Evitar a secagem artificial Aquela secagem do ciro Onde você tem um forno Sabe Tem um forno a lenha Ou um forno elétrico E tem um ventilador Que injeta ar quente E a soja Ou injeta Dentro da Da pilha Onde você tem Um sistema de tubulação Que injeta o ar lá Ou Essa Cevada Ela se movimenta À medida que ela vai se Movimentando Em esteiras Ela vai recebendo Esse ar quente E vai secando O ar quente Gente No caso da cevada Ele pode Levar a redução Na qualidade Porque ela vai ter que Passar por um processo De germinação A malteação Ela começa Com Uma germinação Forçada Se você esquenta Muito esse grão Você já vai ter dano Nessa germinação Você já vai ter problema Evitar a secagem artificial Geralmente Se seca em terreiro Como esse aqui Se precisar Agora Se de fato For necessário A secagem artificial Tomar o cuidado Dela não Trapassar 45 graus E aqui E aqui É secagem O ar livre É um sistema Antigo Onde você coloca Em terreiros Você distribui Aí você vem com Aqui é um sistema Feito por máquina Porque o volume É muito grande Aqui é onde passa A rola de trator Para não ter dano E aqui tem um sistema Uma caixa fechada Uma espécie De implemento Que vai revolvendo Essa leira aqui Então Por que? Ele vai tirando A psicó em cima Ele revolve De baixo Joga para cima E assim por diante Então esse é um sistema Mais indicado Se houver necessidade De secagem Da cebada Para evitar A perda de qualidade Basicamente Pessoal É isso que Tínhamos de dizer Sobre a cultura Da cebada Aqui eu quero Levantar uma questão Sobre a Cerveja orgânica Que tem uma relação Muito grande Com cerveja artesanal Que é o intuito Deste curso Produtor De cerveja Cerveja artesanal Obviamente Agora imagina Qual a relação Da cerveja artesanal Com o orgânico O produto orgânico É muito A cerveja artesanal Ela já tem um diferencial Em relação A cerveja industrial Comercial A qualidade É outra O aroma É outro O poder Até nutritivo É outro Agora quando você alia Um produto De altíssima Qualidade Relativa Comparada A industrial Aliado Ao produto orgânico Então você tem Aquilo que nós chamamos De uma bebida Fina Perfeita Equivale aos vinhos Que você chega a pagar Mil reais A garrafa Então a cerveja artesanal Hoje deve gerar Em torno de 30 A 40 reais Uma garrafa Dessa Agora qual a diferença Da orgânica Ela vai ter uma diferença No sabor Nenhuma Ela não vai alterar A sabor Então por que Eu estar utilizando Orgânico Por que utilizar Produtos orgânicos No caso Cebada Principalmente Porque veja bem Quando a gente fala Em produto orgânico A gente às vezes Relaciona isso Com modismo E não é modismo Existe uma lei Que rege O produto Agrícola orgânico E pra você Ter um produto orgânico Você tem que estar Registrado No Ministério da Agricultura Onde você vai receber Um selo Se você não tiver Esse selo Você não consegue Emplacar o seu produto Como orgânico Tá Agora pra você receber Esse selo É uma espécie ISO 9000 É uma certificação Você tem que atender Aos critérios Dessa lei Seria aquele Dentro do sistema Orgânico De produção agropecuária Eu vou falar O que é Esse sistema orgânico Ou extrativista sustentável Que beneficia O ecossistema local Olha Não é só Livrar De veneno Quando a gente pensa Orgânico É produto Sem veneno É produto Sem adubo químico Não é somente isso Aqui Quando você fala Orgânico A proteção De recursos naturais Respeito As características Socio-econômicas E culturais Da comunidade local Por exemplo Se é uma cultura Que está sendo Cultivada Num local Onde é um Pegar aí Um ambiente sagrado De uma aldeia indígena Não pode ser utilizado Não pode ser caracterizado Com orgânico Tá Preserva os direitos Trabalhadores Envolvidos Vamos pegar aí Por exemplo O açaí O açaí é orgânico Sim Ele não envolve Mas peraí Se for o açaí colhido Com mão de obra infantil Você já está Com problemas De direitos Trabalhadores Vejam bem Então orgânico Não é só O produto em si Mas tudo que envolve Esse produto Tá E por fim Não utilizar Organismos geneticamente Modificados Nem químicos Sintéticos Então o produto orgânico É um produto Em excelência Por si só Então Agora imagine Uma cerveja Com essas características Aqui para a gente Fechar Essa questão Do orgânico Considera-se Um orgânico De produção agropecuária Todo aquele Que se adota As técnicas Específicas Mediante A otimização Dos recursos naturais E sócio-econômicos disponíveis Respeito à integridade Cultural das comunidades Rurais Tendo por objetivo A sustentabilidade Econômica Ecológica A maximização Dos benefícios sociais Minimização Da dependência De energias Não renováveis Empregando sempre Que possíveis Metos culturais Biológicos E mecânicos Em contraposição Ao uso De materiais sintéticos Eliminação De uso De organismos Geneticamente modificados E a Organização ionizantes Em qualquer fase Do processo de produção Processamento Armazenamento Distribuição E comercialização E a proteção Ao meio ambiente Agora aqui, pessoal Fazendo uma propaganda Por se tratar De uma única No município De Picada do Café Na Serra do Gaúcho 80 quilômetros Porto Alegre Você tem a cooperativa Vida Natural Ela é a cooperativa Pequena Começou Nasceu nos anos De 2000 E há Dois anos Atrás Possuía Quatro Agroindústrias Para processar Sucos Geleias Grãos e Vinhos Hoje Possui Cinco Agroindústrias Tá E a mais recente É para Processamento Da cerveja Orgânica Internacional A Steinhaus É a primeira Cerveja orgânica Do Brasil Né Eu não sei Se é a única Não sei se Depois desse Período Já apareceram Outras Né No caso A cooperativa Criada por 11 produtores Hoje são 30 Investiu 800 mil Desde 2014 Para construir Essa cervejaria Tá Então Ela processa 2,5 mil Litros Mensais Tá bom De quatro Tipos de cerveja Pilsen Epa A Germa E a Pilsen E a Pell E a Pilsen Baier São 3,3 mil Garrafas E 750 mil Litros De bebida Que custa Entre 20 E 30 Reais Cada Né Ela é Distribuída No Brasil E tem Sido Mandada Enviada Para fora Do Brasil Né Então Essa aqui É a primeira Cerveja orgânica Ela tem Diferença De repente Você não vai ter Alteração em sabor Em aroma Em amargor Porém Você tem Por trás Dela A certeza De que você Tá Consumindo Um produto De origem Com atividades Sustentáveis Com Politicamente Correta Sem Defensivo E etc E ela é cara Por que Pessoal O processo De produção Orgânica É muito caro Imagina você Ter uma doença Que você não pode Usar o produto Barato Que é o defensivo Você tem que Lançar a mão De recursos Alternativos E muitas vezes Você tem que Deixar a praga Consumir a sua cultura Porque você não pode Usar o defensivo Então você tem redução Na produção Então tudo isso Leva Talvez até Uma menor produção Mas mantém a qualidade Porque senão Usou o defensivo Então tudo isso Leva o que? A uma condição De custo Mais elevado Bom Bom E sendo assim Eu Encerro Essa Apresentação Da cultura Da cevada E O próximo item Vai ser a cultura Vai ser A Malteação Como é que a gente Produz o malte O que é o malte Quais são os processos De malteação E para que serve O malte Obrigado Obrigado